É verdade que o Robert Pattinson fede? Bom gente, sou fã de Robert Pattinson aí há 18 anos E se você também é fã das antigas, provavelmente você pegou essa época que todo mundo falava que o Robert fedia Era assim, notícias e mais notícias, que ele não gostava de tomar banho, que ele fedia E eu tô aqui pra desmistificar se isso é verdade ou não Vamos aos fatos, não é mesmo? Muitos anos atrás, quando o Robert estava divulgando Crepúsculo É óbvio que ele deu várias entrevistas falando sobre a atuação, sobre o personagem, sobre o processo de caracterização e tudo mais Naquela época o cabelo do Robert era uma grande característica sobre ele Até as jornalistas internacionais costumavam chamar The Hair, tipo o cabelo E elas sempre citavam como se o cabelo do Robert fosse algo tão emblemático Que era como se fosse uma pessoa separada dele, enfim O cabelo dele causou um furor, claro que não só na gringa, mas eu acho que lá era mais forte ainda Esses comentários, esse negócio sobre o cabelo do Robert Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus e ainda mais por conta de todo aquele penteado do Edward Que ele, inclusive o Robert, ajudou a escolher e a definir como que ia ser Enfim, gente, como o cabelo dele chamava muita atenção Em entrevistas o pessoal perguntava qual que era o segredo pro cabelo dele ser daquele jeito e tudo mais E teve uma entrevista que o Robert disse que ele simplesmente não lavava o cabelo Que ele já tinha ficado seis semanas sem lavar e que esse era o segredo Gente, foi daí que começou todo esse negócio de que ele é porco, que ele fede, que ele não toma banho E daí pra pior O que vocês precisam saber? O Robert gosta de mentir em entrevistas Isso é um hábito que ele tem faz tempo Ele é tipo a Lady Gaga Que inventa fake news nas entrevistas Ele gosta de debochar E de deixar as pessoas em dúvida Sobre o que é verdade ou não Eu tenho problemas distinguindo fatos da ficção Ok, então o Robert é um lixo E eu acho que nunca teve uma época que ele mais mentiu em entrevista do que na época de Crepúsculo Quando ele estava divulgando The Batman aí no ano retrasado, ele também mentiu Mas foram mentiras mais leves, assim Tem até uma entrevista que perguntam qual foi a reação dele quando ele descobriu que ia ser o Batman E o jeito que ele fala Ai, eu olhei pro pôr do sol e não sei o que Até a Zoe Kravitz que estava junto começou a rir Tipo, ai, ele está mentindo Então ele mentia até sobre a própria higiene dele Mas é claro que depois que ele deu essa declaração Saíram várias notícias dizendo que ele fedia E nunca era uma pessoa assim Ai, fulano disse que ele fedia Era sempre ai, x pessoa da produção Tipo, ai, fonte que não quis ser identificada Disse que ele fede E que atrapalhavam as gravações Eu lembro até de uma época que saíram rumores Que a Reese Witherspoon reclamou que ele fedia Eu até fiquei com raiva da Reese nessa época Mas eu não vi saindo da boca da Reese que ele fedia Eu vi em sites dizendo que ela falou Que quando foi gravar água para elefantes Foi difícil de fazer as cenas sensuais com ele Porque ele estava fedendo E, gente, o cara entre nós Eu acho que nem se fosse verdade o que ele fede Que a Reese teria coragem de dizer numa entrevista, sabe? Então, assim, é uma área cinzenta Será que ele fede? Será que não? Infelizmente, eu nunca fiquei perto do Robert pra saber Mas a Kristen Stewart já ficou E ela disse que ele é cheiroso Acabando com essa história de uma vez por todas O Robert agora é garoto propaganda da Dior E como teve todo esse rolo que ele fede, não fede, enfim Ele deu entrevista dizendo que depois que ele virou garoto propaganda da Dior Que ele se tornou uma pessoa muito mais vaidosa E agora ele está sempre cheiroso Então, gente, se era mentira, se era verdade A gente nunca vai saber Mas o fato é que agora ele é super cheiroso Pelo menos por causa da Dior Pelo menos que ele está sendo pago agora pra tomar banho, né, gente? Pelo menos que ele está sendo pago agora pra tomar banho, né?